Você tá vendo alguma coisa como desafio nesse novo trabalho? Ah, sempre a primeira vez é, né? Mas daí a gente acaba pegando experiência um pouquinho com cada um e tá sendo legal, tá dando pra encarar legal, assim. Você já se viu numa situação aqui, talvez nas outras externas, alguma coisa, você fala, poxa, sabe, esse cuidado mesmo com o seu trabalho, peraí, tenho que parar, tenho que retocar ali? E a externa é bem complicado, né, por causa do sol, aí tem que parar direto pra dar uma retocadinha, né? Mas o resto não, o resto tá tranquilo. Muitas amizades vai levar daqui? Vou, com certeza, bastante.